40 dias depois, ontem o governador de Pernambuco falou em improviso das ações do governo federal. Houve um improviso e a partir de agora é um novo momento ou não? Olha, vou dar a minha opinião, eu não vejo dessa forma. Desde início de setembro, depois o homenante Puntel me complementa, desde o início de setembro a marinha está debruçada nisso, com o efetivo possível, com os navios possíveis, com a parte técnica possível, fazendo uma investigação em relação a isso, atuando em relação a isso. Em seguida foi lançado o Plano Nacional de Contingência, que está sendo seguido. É lógico que no início de setembro o aparecimento das manchas eram pequenas, mas no início de outubro elas aumentaram e providências estão sendo tomadas. Não é pela presença do ministro aqui, a presença do ministro é mais uma deferência, mais um reforço, mais as ações, no caso eu falo pelas Forças Armadas e os outros órgãos nossos também, de acordo com esse Plano Nacional de Contingência, estão sendo feitos. Ministro, bom dia, Mariana, da Marco Zero Conteúdo. O senhor falou aí do plano de contingência do óleo, e esse plano o governo extinguiu, inclusive, o comitê que gerenciava esse plano. E o que a gente vê é que esse plano tem lá de fornecimento de EPIs, de fornecimento de logística, e o que a gente vê são pessoas, inclusive crianças, meladas de óleo nas praias, tirando esse óleo com as próprias mãos. Então, assim, se esse plano está sendo colocado em prática, por que não está chegando EPI? Por que não está chegando equipamento? Por que não está sendo colocada em prática essa diretriz desse plano, que já está lá, que a Justiça, inclusive, determinou? E também, o ministro Salles falou que as praias já estão limpas, mas a gente sabe que é uma limpeza superficial. Então, o que está sendo feito para tirar realmente o material tóxico que está ali naquelas praias ainda? Olha, eu acompanhei, hoje eu sobrevoei, aqui da Praia de Boa Viagem, ao Porto de Sauri. E eu tenho, Swap, e eu tenho acompanhado, eu tenho acompanhado de Brasília, acompanhado isso, através da Marinha Nossa. Eu acho que está sendo, se extinguir um comitê ou outro, não extinguir o planejamento como um todo. O plano está em execução. O cabeça disso é o Ministério do Meio Ambiente, e no caso das Forças Armadas, eu falo em nome delas aqui agora, o coordenador operacional de Nossa, é a Marinha do Brasil, agora com reforço da Aeronáutica e do Exército. Então, eu acho que estão sendo seguidos, o que está previsto atualmente nesse plano, sim. Ministro, boa tarde. Filipeira, Jornal do Comércio. Eu queria saber, como é o contato do senhor com o presidente? O presidente está no exterior nesse momento. Ele tem alguma... Tem contato com o senhor para saber da situação? Sempre. O presidente, antes de embarcar, antes de viajar, ele foi ao Ministério da Defesa. Nós fizemos um briefing com ele. Ministério da Defesa, não. Ministério da Defesa foi ontem o presidente Morão. Nós fomos ao Palácio do Planalto, o Almirante Putel estava comigo. Fizemos uma apresentação toda. A autorização de empregar o Exército, se possível fosse, se fosse necessário, foi dele. Ratificado pelo presidente Morão ontem. Então, ele tem acompanhado, tem me passado mensagem sempre, ele acompanha, me perguntou se o Exército já estava sendo empregado hoje, cinco da manhã hoje, significa cinco da tarde lá. Então, ele tem acompanhado sim, a resposta é essa. Ministro, boa tarde. Eu sou o Mariana Meirelles, o senhor falou que as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, vocês estão acompanhando esse desastre que aconteceu aqui desde o início, desde o início de setembro. Mas por que o Exército só chegou hoje para limpar as nossas praias? E quanto em dinheiro foi investido para fazer essa limpeza aqui? Olha, nós não julgávamos ser necessário empregar o Exército. Quando precisou, nós empregamos o Exército. Quando as manchas chegaram, saíram de Salvador, recrudeceu, chegaram em Pernambuco, mas esses dias, aí sim, poderia aparecer, porque a imprevisibilidade do local que aparece nas praias as manchas, a dificuldade nossa é essa. O dinheiro que nós empregamos em relação às Forças Armadas está sendo do Ministério da Defesa por enquanto. Ainda não tem o valor, mas são os recursos normais nossos de preparo em Arego. Última pergunta aqui, Luna Markman, Globo News. Se eu anotei a aspa correta do senhor, o senhor disse que o Exército não atuou antes porque não julgava ser necessário. Então, eu queria saber se foi necessário recolher 257 toneladas aqui em Pernambuco para o Exército entrar e uma liminaça concedida pela Justiça para o plano de contingência. Vamos começar pelo final. O Ministério Público Federal entrou com essa demanda, mas a juíza federal derrubou. Ele disse que realmente estava em implementação e sendo implementado o plano nacional de contingência. É inusitado, esse incidente é inusitado. Ele aparece na praia. Então, a Marinha estava com 1.500 homens. Agora, não é só responsabilidade somente das Forças Armadas. Eu acho que é um esforço coletivo isso aí, como nós estamos fazendo. Sentamos o governador e eu, acertamos representantes no Centro de Comando e Comando e Comando. O esforço do município, esforço local, os voluntários.